que isso ai olha só filosofia de vida suje o dedo pra não usar espátula o que que ta cantando ai? eu também ta ouvindo um vídeo ok ai é o que é um The Voice? The Voice Force Night o melhor da MPB pra você que ta mostrando a cara eu to vendo uma mulher cantando parecendo uma música de ninaufa mas será que eu to escutando coisa? é por isso que vocês erraram, deu sono e erraram a mira e esqueceram até a bazuca é exatamente por isso que tudo culpa da música de ninaufa e a chuva também e tudo isso o que? é eu to fazendo vídeo no youtube aqui então já começa caindo uiii cara Júlia uiii a amizade continua calma ai calma ai não é querendo falar nada não mas já falando entendeu? hummm mas calma ai tem 3 pra cima de mim que o que? que eu seja a é que eu seja o homem de ferro? não pode ser o Thor mesmo ta bom de grande diastro como é que eu morro do golo? precisa ser o homem de ferro não pode ser o Thor que ta bom é eu ué? até o Homem-Aranha quem sabe quem? o Homem-Aranha caraaaca caraca mais uma vez somos os melhores olha o Renato fala comigo eu vi que quando a gente fazer o vídeo com o Tibbo tu ficou mais alento e�ö que jogou mais seriamente é porque eu tinha tomado banhe e ai tudo muda um homem com banhe tomado é um homem responsável Ah, me ajuda. Ah, e o outro aqui. Deitei um. Filho da mãe do pai junto. E o outro aqui querendo me matar. Sai pra lá. Mata o cara. Como? Você não tem nada? Agora tem. Deitei outro. Agora eu tenho. Eu sou bem só aqui, rapaziada. Tem dois caras aqui. Cadê? 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 Derrubei um. Ai, tomei. Cadê? Cadê? Eu não sei nem o que tá acontecendo. Tô sem bala. Zero munição. Zero, zero, zero. Pega aqui de munição aqui. Eu tô pegando todas as armas que tá caindo no chão. Tá caindo aqui comigo, aqui comigo. Cadê? 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 Foi, foi. Vai pegando dele aqui. Eu vou subindo a plataforma aqui. Opa, tem outro aqui atrás. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ae, tá por aí. Não, não quero vermelho, não quero mais não. Ae, ele aqui. Isso. Pronto. Pra você ter noção, eu tô com cinco MP... Com cinco, como é que chama essa bosta aqui? Arma. Com cinco SMG automática e as... Oh, sim. Três SMG automática e as três estão geradas. Tá vendo? Grande poder e a responsabilidade. O que que adianta ter uma Ferrari se não tem combustível? Aí, aí, munição aí, ó. Pega aí. Pega aí. O que que adianta ter uma Lamborghini sem um motor? Não é? Exatamente, irmão. Não, o sumer que adianta é muita coisa. Aquela carcaça deve valer pra caramba. É isso que eu ia falar agora. Sem combustível não é a única coisa. Mas o motor, meu filho... Aí, eu com a sensação... O que que adianta ter uma Lamborghini sem um motor? Então, ele vende a carcaça, porque é caro pra caramba. Eu tô falando. Agora o que que adianta ter ela sem gasolina, que não funciona. Só tem que vender. Não, 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 não. A, 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 a gasolina de põe. Não, não. Como que tu vai comprar gasolina de põe, cara? Tu vai andar no meio da rua no pôs de gasolina, vai te levar o quê? Quatro, dez galões. Ó, por favor, encheu o tanque no meu Ferrari. O cara vai pra tocar e fala, ii, tadinho, come cocô. Não, ó, eu não lembro o nome do carro, tá ligado? Mas tem um, um, veículo, que é novo. Pra você ter noção, a velocidade máxima dele é 490. Ah, quase nada. Só que ele foi, ele foi meio que capado pra ir até, acho que, 400 e, não sei se é 320, 420, negócio assim. Hum. Diz que ele consegue gastar o tanque inteiro dele, o tanque inteiro, inteiro. Você pode lotar ele que vai inteiro. E não sei quanto tempo, não sei se é 10 minutos, negócio assim. É 490 por hora. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Tá vendo, é uma, é uma viagem só. Um cara desse não pode nem errar a rua, que se fizer retorno já era. Não, mas tipo assim, se você forçar o carro, tá ligado? Foi na velocidade máxima mesmo, senão é de boa. Ah, loucura. Imagina. Tá bem, né? Tá bem? Imagina se fosse de, não, de boa. Ainda não, só se for na velocidade mesmo. É uma só pra nunca mais. Ih, legal, a gente tá no safe, agora é só esperar o povo vir. Agora que tu vindo. Pois é, meu filho. Ó, tô perigando de 1 a 12, eu faço uma troca. 1 a 12, trovão, eu vou matando. Pô, o cara não quer 1 a 12, tu quer 1 a 12, trovão, pô. Papai, mas se eu tivesse 1 a 12, trovão, eu ia te dar não. Não ia te dar não. Ah, então, é que eu tô sofrendo. Ah, achei 1 a 12, trovão agora, só porque esse maluco, brigou. Olha aí, a palavra tem poder. Não, mas eu já achei, aqui primeiro, primeiro. Ah, desculpa. Ah, cara, não importa a competição, é importante que os dois tem, entendeu? Olha aí, esse cara, olha, olha a mente empreendedora dele. Oxe, oxe. É importante que todos tenham, só uma equipe, um só coração, lindo. Ah, mas eu tenho habilidade, né, irmão? Ah, eu também tenho. Isso, tá ficando pessoal. Humildade pra quê? Treta, treta, treta no Fortnite, é super bom. Humildade pra quê? Latru terminar em construção. Treta no Fortnite. Mas se quiser levar a sério também? Eu tenho habilidade. Não sou esse cara não, não sou esse cara não. Eu gosto assim, esse cara sou eu. Só porque tu falou, achei o martelo também. Oi! Aí, ó, eu troco o martelo, hein? Eu troco o martelo com todas as minhas armas aqui. Ué? Como assim? Só que não. Martelinha é bom, martelinha é bom. Não, martelo é bom pra fugir, pra irritar os outros. Pior. Ah, é tão bom quanto a teia de aranha também é boa, caraca. Você chega nele assim, ó. Vai, deixa pra lá. Eu não sou assim, eu não sou assim. Eu vou tacar o conto não sou assim. Aí, ó, o martelo tem de bora, o martelo tem de bora. Eu vou ter que gastar o dinheiro do terapeuta de novo. Ih, cabelo, aí não. Não, eu tava te dando um exemplo, cara. Já até me joguei lá embaixo. É, eu vou te dar um exemplo daqui a pouco, na cara. É, até me joguei aqui, né? Viu? Mano, eu tava te mostrando pra quem é que o martelo serviu. Ainda bem que eu não sou vingativo, senão eu ia começar a ficar atacando essas granadas de fogo aí, sem noção. Oh, é, quase inclimaram aqui vocês. Queima, queima, opa. Eu quero sangue, eu quero sangue. Valeu, vampiro, eu quero sangue, eu quero sangue. Valeu, Blade. Aqui, ó, ninguém vai pegar o martelo aqui não, ó. Opa, martelinho. Mano, vem aqui esse martelo pra cima de mim não, hein? Não, vai por baixo mesmo, quando eu dormir. Não, aí piorou, não vem por baixo não. Quem gosta de chup-chup aí é o... Eita, não esqueceu, Alô, eu vou pro coração esse daí. Não vai nem ter droga aí não, né? Sim, vira os seus dois. Não vai nem ter droga aí não, pô. Não, você pode se ligar lá, cara. A gente vai ter aceitado mesmo. O que é problema é pra uma solução pra outra, hein? Cuidado, hein? Eu não tenho nada a ver com essa parada de chup-chup aí, não. Você que tá falando bem aí, hein, hein? Não tá mal, desculpa. Aham, sei. É, o cara já começou falando de chup-chup aí, pô. É, o cara é mesmo, até esqueci do bagulho. Tá gravado, hein, tá gravado. Tá todo gravado aqui. Tá cheio. Ó, mesmo que a minha live caia, o vídeo dele não caia não, né? É. Ué, caraca. Marcou alguém não, né? Um prazer. Vamos? Bora. Pô, tô achando estranho, cara. Não tem ninguém. Será que o jogo todo bugou, só tem a gente no campo? The Walking Dead? Rapaz, depois do que a gente passou no começo, você tá reclamando, irmão? Na moral. Ó, tem outro martelo aqui e uma... Dois trovões... Martelo, vulcão. Pô, esse aí me lembrou do... Do... Do Digimon. Digimon digitais, pô. Igual a Angélica... Quando tava sombada pro... Não, 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 não. Não, aí... Aí que eu vou pesado. É o que que foi? O que que foi? Vocês tão só revelando a idade, hein? Pois é, né? Não, eu não vou nem falar mais nada. Se eu falar o... O canal que eu vi quando era 15, eu ia falar. Ih, esse aí tem mais de 30. É o que? Tive cultura? Não, eu tive manchete mesmo. Manchete mesmo. Isso é mais de 50, né? Ah, viu, Fai? Infelizmente, pra poder ficar no Zodívio, eu não podia perder o episódio. Isso não dá mais ruim. Só que chegar... Há muito tempo que a mancha, que a TV manchete não existe mais. Acabou em 2000. Caraca! Eu lembro porque tava no final do Joaco Show e eu fui obrigado a vir pra internet. Fiquei muito chateado. Tá rindo? No dia eu chorei, tá? Agora eu posso rir. Agora eu posso mandar no YouTube e falei, dá pra rir. Agô, antigamente? Aí vem as crianças e fica com paciência. Aí tem que esperar um episódio chegar. Meu amigo, eu ficava o dia inteiro esperando pra poder sair da escola pra não perder episódio. Pô, fala nada não. Eu tô chateadinho porque o episódio da sériezinha dele não tá pronto. E o Joaco Show foi um bagulho que eu tinha falado já que eu tenho vontade de insistir, mas nunca assisti. Pô, é muito bom, cara. É uma porradeira, é um desenho de porradeira, 24 horas, tudo bom. Todo mundo bate, todo mundo rebenta. Tudo, no final, tudo resolve porrada. É isso aí. Não tem frescura. Ó, o Boss já viu nós, hein? Cadê? Deixa ele vir aqui. Vem, Boss. Cadê? Vem. Ah, o dele quer aquele martelozinho dourado, né? É, é o martelo mítico. É o martelo mítico e a escaribur mítica. Hum, tudo mítico. Exótico, hipotético. Mítico. Cara, se eu tivesse uma martelada e você voasse lá pra baixo, você ia ficar muito bravo. Não sei, deixa eu tentar. Como é que você viu, pô? Porque eu sou, pô, tô falando que eu sou o paulente, pô. Pô, gostou, né? Gostou, né? Ah, pega a bizu comigo. Eu não tinha nada a ver com a história, mano. Quer saber como? Rápido pra cima. E aí, ele lá, lá embaixo. Aí, ele lá. Ih, tá longe pra caralho. Como que tu fez isso, véi? Pô, é simples, cara. É só você segurar o botão da hora. Oi? Isso se chama bug. Na verdade, o que foi que acontece? Quando você joga alguém pro alto, tudo que você toca conta como chão, pô. Inclusive parede. Então, quando você me jogou, encostou na parte do castelo e eu peguei de volta. Então, ele entendeu que era uma parede. Aí, eu voltei. Aí, foi consequência do efeito colateral da vida. Não, nessa hora, o cara vira até filósofo, tá ligado? Só como é que é, né? Cadê o rei? Ele tá por aqui. Tá aqui. Deu a bola dele? Deu a bola dele. Que safateio. Não, não. O que foi, cara? Ao mais. Caraca, no limite, tá? O que foi? O que foi? No limite. O povo aqui é rápido, fi. Quem tu acha que foi? Não vou nem dizer quem foi. Não vou nem dizer quem foi. Opa, essa arma bíblica aqui é boa. Silas. Não, volta o dedo, mas começa com a caleta M. Iiii, joga no ventilador. Desde quando o Rinaldo D começa com M. Ah, mas em árabe. Ah, faz sentido. Entendeu? É isso aí. Aí você superou meu conhecimento, cara. Parabéns. É, Google. Alguém aqui, ó. Alguém aqui na frente. 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 Alguém aqui. Está pra cá. Caraca. Alguém aqui ficou lá atrás. Peraí, peraí, peraí. Não, tem 14 só. Tem um finalzinho. Relaxa. Tô ouvindo barulhinho de motinho Olha quem é motinho É a motinho da história Gold King Com 7,25 Com 3,9 Com 12,16 Tira 2,24 24 com 5 dá 9 Porque 9 é azul Ou seja, isso quer dizer Que eu não sei nem o que você tá falando mais Eu tava falando Do pretérito perfeito Da economia do país sul-americano Da Arábia Saudita Na moral, esse grupo aqui Sai com as conversas mais agratórias que eu já vi na minha vida Eu acho que é por isso que ninguém vem atirar na gente Tô todo mundo fugindo Real, cara Acho que eu vou pegar o barulhinho do coronário aqui Vou dropar o martelo mítico aqui Que isso É, ainda falou que eu não pego o martelo mítico, né? Não quer, eu quero, hein Peguei, já peguei Cadê, quem, quem, quem Tá na frente, no morro No morrinho, no morrinho, no morrinho Foi subir o morro e levou o tiro É bot, é bot Subiu 48, é bot O cara tá correndo aqui por trás É o bot, é o bot Não, cara, aqui na minha frente Aqui atrás Eu tô falando que tem cara, você não tá acreditando em mim Finalizei Ó, tem mais aqui, tem mais dois, tem mais dois Tô vendo Tem um voando de balão Três, tem três E aí Ter haga É um bot É dois e um bot Ai, coma Ui, vai Não, 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 não Não, não É uma Um tá caído ali na frente, tem um de pé Salve mais um? Opa, valeu, obrigado quem matou aqui Eu? Cadê o caído? Valeu, Júlia Pô, ele ia morrer aqui Derrubei Como que o cara não caiu? Ah, vou cair Não vai não, calma aí Como é que agora o bagulho ficou cego? É, tô vendo Ó, tá vendo aqui, tá vendo aqui Cadê ele? Cadê ele? Os dois estão lá do outro lado Cadê ele? Ah, tem um baú aqui, deixa eu ver quem sai Que isso, cara? Tem cara aí? Ou é o bode? Ai, me acertou, filho da mãe Caraca, cara O cara tem a mira de ali Aí Vai quem tá subindo, vai quem tá subindo Isso Eu finalizei, finalizei Boa Rapaz Vem, vem, vem Eu tô sem o martelo agora que eu lembrei Tem que ir mesmo Ele largou o martelo Alguém Alguém de vocês tem mísseis aí pra dar ou não? Pô, não peguei nem mísseis Tem uns cinco aqui Aí sim, cara, por isso eu gosto de ser Tem outro time aí, ó, renascendo Tem outro time aí, ó, renascendo Quem que tá renascendo? É o Rinodei, você tá com spray, Rinodei Toma aí, toma aí, pera aí Tem, toma aí Obrigado, meu Deus, coração, cara Ali, ó Cadê, cadê, cadê? Ah, tô vendo Ele tá marcado ali, ó, na árvore Ele tá com o foco 1, ele Tem um com um balão ali atrás do pedro, ó Tô vendo Oi, tomou Caiu, caiu, caiu É dois, é dois, é dois Ele vai seguir, passa a bola, amigo Um já foi, matei um Caiu, jogou o Breno, tá Ele vai renascendo, amigo Ó, tem um aqui embaixo, hein Tem um aqui embaixo Vou tentar pegar esse daqui de baixo Cadê o que tá aí embaixo? Aqui comigo, em algum lugar aqui Como aí? Ele me perdeu É, cadê esse cavalo? Caiu Caiu Poxa Caiu Toma o tiro, toma o tiro Ai, 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 ai Ajuda Foi Foi Eu tô sem vida Eu tô sem vida Eu tô sem vida Só que falta Falta um, falta um Tá com um balão, tá com um balão Eu vou me curar, tá doido Cadê a coragem? Eu tô sem vida Eu tô sem vida Eu tô sem vida Eu tô com 29 de vida Cadê ele, cara? Aqui, cara Cadê o escudo? Cadê? Ai, joga flecha na hora Caiu Caiu Ai, dessa vez Eu acho que eu tô mais equilibrado Dessa vez eu só matei dois Tá bom Vou preparar, hein Caraca, hein Ai, não vou falar nada não, hein Só foi eu chegar, hein Rapaz, fala a real O pior que foi mesmo, cara Obrigado, cara Foi eu mesmo Tá esperando Se eu tomar banho É só hit kill Eu vou deixar no pronto aqui Valendo banheiro, rapaz Vai rápido, hein Não precisa de lavar a mão não, hein Beba água Só lavar a mão com detente neutro Vai ficar bom pra mira O pior é que ele deve ter ido e ainda levou o Twitch, né Pra ficar vendo a gente falando mal dele e zoando Dá dinheiro, mas dá intimidade Que isso E o Júlia O Júlia tá aí, Júlia Ele 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 tá aí, Júlia Que isso, gente Ih... Foi o número 2 Ih... Foi o número 2 Não, se ele foi no banheiro foi o número 2 Pra vir aliviado assim, filho Foi o 3 Pela felicidade foi o número 2 É tão rápido assim, amor Não sei É um flash? É um flash? Não sei como é que é a gravidade aí O que? O que? O que? O que? Depois quando tu for ver o vídeo Tu vai ver o que que tava falando de tu quando tu foi no banheiro Não vou nem contar nada Não vou nem contar nada Não só frita não, só assa Não só assa Dependendo do calor Dependendo do calor Pô, o pior é que eu ouvi um bagulho de vizinha Ih... Ai... Ai, meu... 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 Cê sabe por que a maioria... A maioria... Quando os homens ficam meio velhos Ai, meu... A maioria começa a feder... Hum... Por quê? Sabe por quê? Não Eu também não sabia, cara, ele falou Por quê? Ele falou tipo assim Quando você vai refrigerando uma idade O cara, ele começa a ter Só dois ovos podres E um quinto morto Qual é, mano? Olha o nível Da piada Olha o nível Por isso Que eu vou tomar conta dos meus Atrás de você, King, atrás de você Ih, ninguém foi atrás de mim, não, cara Ih, os traumatizados Tem um cara aqui Peguei, peguei Porra, do que que eu gosto de pegar aqui? Ah, volta lá pro fogo Mas aí, tem mais aí Eu matei o cara no fogo Ó, os cara Trouxe um negócio aqui Ah, quem comigo, quem comigo Pô, todo mundo rosto de mim Eu quero matar os outros Ninguém aparece Ah, eu trouxe pra vocês, ó Roubei mesmo Isso não se faz Cara, eu vou matar na picareza Cara, eu vou matar na picareza Deu sorte que acabou a munição, irmão Olha lá o Rino de O Ah, o ladrão Quem roubar o ladrão Tem anos de perdão Aqui fora, aqui fora Isso, vai nessa mesmo Tô falando, mas Vocês são muito bons Os caras sumiram Pô, só matei dois caras Bem, vamos pra matar a mágica Tinha o oito Vocês mataram dois Só tem um Não, não, não Não, não Errei Ah, tinha dois Mataram seis Aí Tem um cara aqui Marca aí Ah, tem um inimigo aí Opa, aí sim Aí sim Vamos pras compras de mês Subiu até de nível, né Ah, eu ouvi o barulho aí, ó Parabéns Muito obrigado Congratulation Congratulation Cadê? Olha o drone Caraca Um drone dropou um cura cura Dois cura cura O outro dropou quatro O que é que você não ganha nada aí Sou eu, pô Divinha Mas como é que era? Eu gosto de destruir o cenário Ah, isso Dá ideia mesmo Parabéns Tem maluco pra tudo Ah, o amigo quer atacar pra me queimar Incendiário Ou seja, pra quem sabe psicotécnico? Aí, incendiário Tadinho do Saski Já não enxerga bem com o tapa-olho Agora é tapa-olho e queimado O que? O Saski já não enxerga bem Tá com incendiário Beto Carreiro Não tem nada a ver O último cara que falta Morri não é que é pior Ainda bem que ninguém a viu Só porque eu a vi Acabou com o cara Olha o cara Aí Ah, caiu pra mais eu tô achando Ninguém te perguntou nada Tem mais, tem mais, tem mais Cadê? Queima, queima, queima Acaba não, mano Cara, eu vou ficar sem pio nenhuma desse jeito Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Vou levar aí, bora Vai morrer a brigada Cara, vocês são tudo problemático Cara Só tem psicopata Ai, eu tô deixando o arco de fogo primal É um, como é que fala? É um incendiário O outro que afogar o maluco Só doente Um granadeiro É, um granadeiro E tem um que a gente não sabe o que é ainda Já que é mesmo Eu sou Eu sou um curandeiro Desculpa aí É Sensível Como é que chama aquela Aquela Como é que chama? Não, por caramba O que? O suporte do LOL lá Pocahontas Exatamente Pocahontas É isso, como é que você já viu? Exatamente Caraca Será que eu não ganho bônus Por destruir o incendio não? Cara, eu tô tacando granada Em todo mundo É, o que? Sona? Não, não Uma guliazinha de um pajado lá Tipo uma 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 Molecórdia, né? Uma mulher ou unicórnio Caraca Caraca, o jogo tem uma mulher ou unicórnio, cara Loucura Responde uma coisa Respondo Até duas Porque só você É 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 Porque eu sou o granadeiro O bicho mais difícil de matar É esse sapo, cara Ah, é Esse sapina Muito obrigado Cara, eu fico com o time inteiro sozinho Vai matar um desses sapin É 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 Valeu Caraca, mané Essa daí até eu fiquei com medo Pô, tem um mosquito na minha casa Tá com uma granada, pô Mata um mosquito e a vizinha é essa porra Ah, mas pelo menos não tem mosquito Lindo, muito inteligente É um lado bom Qual o lado bom? É porque ele falou que é uma granada Sim 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 Porque se fosse matar a pau, aí já era É, matava mosquito, dengue, a família, Brasil, matava todo mundo Nunca mais vai ter mosquito, também não tem vida Não tem filha na terra pra mosquito comer Vai fazer o que? Comer capim? Mosquito vegetariano? Pô Não, eu fiquei chateada, cara Como é que você vai matar um mosquito, pobrezinho? Isso aqui não é o sangue, ó É o vampiro na vida real É o clube de Draculo, zizuzum Ó, tem barulho pra... Ó, tem tempo pra frente, tem tempo pra frente Eu... Eu tô cheio de ouro Vou gastar ouro fazendo o que? Caça Martela aqui pro 9075 Opa Cara, 9775 Agora é, ó, sentido anti-horado, entendeu? As nove, sei lá, nove, oito horas, não sei Alguém me contratar aí? Bom Não, 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 tô com pouco ouro Viu? Tem que fazer igual a minha Igual o Silvio Santos Vale, vai, sim, uma barra de ouro Deixa que eu contrata então Que eu tô full, que de ouro É, porque isso aí é do cheiro do milhão Vale, eu acho que... Ui, gostei Caraca, tu não tinha 100 de gold, mané? Como assim? Ah, como é que é, né, esse porro Ah, ele não quer gastar, porra Ah, sabe que eu dei um pouco Eu tô sendo trezeiro, meu Mas é um vagabundo, meu Porque eu gastei comprando a basulta de cura Seis cento Ah, tá Foi um outro investimento Cadê ele? Caiu Ele tava tretando com alguém ali Finalizei Tem mais lá pra frente, lá perto do posto Bom, bom Vamos pegar ele aqui Derrubei um É isso, hein? Tá inspirado Não, é porque ele não quer que ninguém roube a ajuda Ah, roubou a minha kill, seu merda Eu vou te caçar Matei também, vagabundo Cadê, cadê ele? Cai, cai Errei tudo Cai, isso, cai Tem mais alguém atirando Tem mais alguém Eu ouvi o barulho também Eu botei fogo em mim mesmo, eu sou um gênio É, eu não queria falar nada não, Kent, né? Ele, ele que... Ele que viu como é que era na pau Ah, ele levou a sério a história, né? Olha, ali na frente, ali na frente Só viu, né? Não sei se tem outros Ó Perdeu o escuro? Tá sem o escuro, pode ruxar Tem mais dois aqui na direita Cadê, 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 cadê Isso Fala a bola Caraca, não é possível Fala, eu matei essa desgraça Pô, eu matando o cara não queria morrer por nada Ó, para, para, ajuda Já morreu os caras, já Tô com medo, caralho Tô com medo, caralho Aí, esse aí veio da alma Para, eu tô com medo, cara Calma, cara, a gente tá aqui, relaxa A água viva aqui também Eu deixei minha dor, cadê meus dois Peguei essa droga de gelo Eu não sei nem mais o que eu tenho aqui Ah, sabe, essa não Ah, essa foi boa Não, eu vi alguém aqui Não tô cego dos olhos Cara, você é um cara sábio, cara Quem é eu? Não, o... quem? É... ele é mesmo Papai, eu tava olhando aqui as kills Ah, ele tava olhando as kills E fez de olhar pra bolho Vamos pra reviver ele Ah, tá explicado Era isso o tempo todo Ô, o papel tá na sua frente, irmão Tá feito Eu tava olhando aqui as kills E tem uma pessoa aqui Que não tá ajudando muito não Eu senti uma leve direta e indireta A barra direta em mim Ah, não foi direta de direita não? Não, foi direta de centro mesmo Ah, eu tô renascendo aqui, ó Tô renascendo aqui, ó É ele, pô É ele, pô Tá aguentando o meu Tá aguentando o seu ali, pô É ele, cara Relaxa Opa, opa Eu já ia assaltar Ó lá, ó Carabinha, ó Tá mesmo, tá mesmo Tem cara aqui, tem cara aqui Foi Caralho, roubaram ninguém aqui, mano Caiu Cadê o outro? Porque não vai me acertar, mas Derrubou ele aqui Tá na morte, mano Boa, boa Ah, matar eu matei É, cara Valeu, valeu Caiu também Pronto Já caiu o banho, já Pô, jogou um canhão no cara Ah, cara, nossa O cara não morreu? Tá aqui Caiu O time tá aqui, o time tá aqui Vem cá, vem cá, tô sem vida Tô indo É, tô querendo salvar Mas tá ruim ainda Quem tá atirando? Tem cara ali em cima Ah, tá Tô ajudando a relar Tô ajudando a relar Tô ajudando a relar Calma aí Cadê ele? Pegar minha coroa de volta Deixa meu loot aí Minha coroa, meu litro, minha marreta Ih, ficou chateado Ah, ele ali Ah, filho da mãe Ah, não acertou Filho da mãe Caiu, derrubei o lá de trás Derrubei o lá de trás Dá pra ir, dá pra ir? Dá Soldado ferido Que isso aí? Muito resgate do soldado Ryan Ajuda na cobertura Ajuda na cobertura Um dançando, outro pulando Caraca, vou bloquear todo mundo do face Isso aí Tem outro na dona aí, ó Tem o Michael Phelps aí, ó 60 Ai, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, fui Tá aqui comigo, ó Valeu Ó o parceiro dele ali, ó Marcado, tá marcado Vamos lá, vamos lá Ah, morreu Esquerra, esquerra Esquerra tem, esquerra tem Esquerra tem Esquerra tem Ô, Michael Peraí que eu vou ter que sair daqui Calma aí Aqui o quê? O que você tá falando? Michael, aqui, ó Só a bazooka Ah, aqui me atirou De novo Ah, aqui me atirou Esse cara me atirou de novo, cara Filho da mãe Calma, vai dar tudo certo Calma, vai dar tudo certo Se concentra, se concentra Mano, não acerto nada Que essa grama dessa Excalibur, cara Não é possível Pô, a Excalibur é boa, mané É, só quando tu acerta no cara Ou se ele tiver no lugar fechado Porque aí ela espalha Lugar aberto não vale a pena, não Eu só uso ela pra isso O cara tá no lugar fechado Ou tá perto de mim, acerto ele Aí vale a pena Tô tudo ferrado Passada que tá tudo mandando aí Ai Isso Ai, foi Eita Desça aí A gente caiu Só falta você Não, ainda tem o Mika Consegue sim, Mika Vai, você é o guerreiro, o cavaleiro Vai, vai, que é o Zodico Solta a Excalibur Solta o preso, Mika Sem pressão Sem pressão Mika, não morre Não morre não, hein É só você encontrar quatro É só você encontrar todo mundo Isso, se agacha É isso, solta Aí Isso, não erra não, cara Boa, boa, boa Acerta o bazuca Ele, bazuca ele Bazuca ele Sem pressão O botão dele pegando igual um maluco A câmera deu tremendo Não, tem pressão Não queria falar nada não Mas pelo menos eu fui o último a morrer Depois dessa Tu vai até tomar um banho Vai, preparar ou vai do Plob? Preparar Pronto